Olá, sejam todos muito bem-vindos, muitos bem-vindos ao meu canal, Semfermeira Tassila. Vou falar sobre raciocínio lógico-matemático da Banca Fundação Instituto Vargas do ano 2010. Não sou matemática, quero deixar aqui sempre bem claro isso, então vai ter momentos que eu não vou falar matematicamente correto, mas irei falar de maneira brutalmente, matematicamente, que dê para compreender, tá? Então, aqui somos nós, a equipe, enfermeira Tassila, doutora Cristiane Colares, doutor Fábio do Coração, a gente fez esse material para vocês, e Jeffs Caprone, Milton Gomes, eles são a nível nacional, nós somos de um movimento, o movimento dos ativistas da enfermagem do Ceará. Então, vou apresentar, sou Tassila Rabelo, então curte meu canal, compartilha, raciocínio lógico, eu vou tentar de maneira bem tranquila explicar para vocês, né? Aqui nós vamos aos fatos, nós estamos esperando a editar o IPRO, mas a aprovação da Lei nº 17.186 foi no dia 24 de 3 de 2020, a aprovação do Decreto nº 33.691 foi no dia 24 de 7 de 2020, no dia 22 de novembro de 2020 teve correção de erros de digitação, no dia 30 de novembro de 2020 tem a live do governador, aonde os órgãos estatais são nomeados, no dia 1.10 de 2020 os órgãos estatais assomam, no dia 24 de março de 2021 nós fizemos o acréscimo de mais um artigo, no decreto, e vou editar a prova para a gente obter sucesso. A negação da sentença, né? Então nós vamos lá começar. A negação da sentença, se tem o dinheiro, então sou feliz, é... Primeira coisa antes de você assistir o vídeo, alguns tem um videozinho que vai explicar. Quando eu tenho essa condição se, se eu quero negar, eu tiro a condição se, mantenho, né? A parte A, tenho dinheiro, ok? Sou feliz, mantenho, que é a parte B, porém vou colocar um não aqui. Para juntar essa parte A com a parte B, eu coloco, né, I, certo? Então a melhor alternativa seria, não tenho dinheiro e não sou feliz. Melhor seria se não tivesse essa vírgula, né? Mas, né, a que a prova trouxe, né, como alternativa com a vírgula. Então nós vamos prestar atenção nessa explicação, eu vou pegar só uma parte do vídeo, tá? Para você assistir. Você entender bem direitinho como é, né, que se explica sobre, né, a parte de negação, sem clicar, né? Olá, pessoal, negação da condicional. A negação de se A, então B, é A e não B. Então como é que funciona? Eu mantenho o valor da primeira, mas eu troco o valor lógico da segunda. E agora eu conecto, utilizando uma conjunção. Fica A e não B. E lembrando que a condicional só é falsa em uma situação, quando a primeira é verdade e a segunda é falsa. Caso contrário, a condicional é verdadeira. Vejamos alguns exemplos aqui. Então começando com este daqui, ó. Se está chovendo, então levo o guarda-chuva. Então o que eu tenho? Eu quero negar isso daqui. Como é que funciona? Eu mantenho a primeira. Está chovendo. Mas a segunda eu troco o valor lógico. Levo o guarda-chuva. Então eu fico com não levo o guarda-chuva. E eu conecto agora utilizando a conjunção, que é o E. Está chovendo. E não leva o guarda-chuva. E não leva o guarda-chuva. Um outro exemplo. Assim, ó. Se Ana não é prima de Beatriz, então Carina é prima de Denise. Como é que eu vou negar isso? A primeira. Ana não é prima de Beatriz. Eu mantenho. Ana não é prima de Beatriz. Mas a segunda. Carina é prima de Denise. Essa aqui eu tenho que negar. Carina não é prima de Denise. E eu conecto as duas proposições utilizando a conjunção, que é o E aqui, ó. Ana não é prima de Beatriz. E Carina não é prima de Denise. Bom, como é que se demonstra que a negação de se A, então B, é A e não B? Eu vou montar. Pronto, gente. Então, esse vídeo tem no YouTube. Eu tirei só essa parte, que é o que realmente nos interessa, tá bom? Então, vamos lá. A outra questão. Observa a sequência do mérito a seguir, né? Esses números aqui, ele colocou tudo sem vírgula, sem nada, né? Então, você tinha que, até separar isso aí da vírgula. Como saber? Vamos prestar atenção. Mantida a lei de formação dos dois próximos algarismos, na sequência, serão. Não sei se você percebe. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. O número par. Aí, depois do 5, é o 7. 7 mais 2, 9. 9 mais 2, 11. Outro número par. Do 11, récord 3. 13 mais 2, 15. 15 mais 2, 17. E aí, o número par. Então, de 3 em 3 números ímpares, eu tenho um número par, certo? Então, aí eu coloquei, né, com vírgula, certo? O que é que acontece? Então, vamos lá. O número par tem, né, no caso, o 4. 13 mais 2, 15 mais 2, 17. É um número par, certo? Depois do número par, você vê que é 2, né? 2, depois 4, depois 6, depois 8. O próximo, com certeza, vai ser o 10, né? É 15, 17, né? 13, 15, 17 e o 6. 19, 21, 23, certo? O próximo número ímpares que vai vir é qual? É o 25, tá? A explicaçãozinha tá toda aqui, tá bom? Pra você. Então, dê uma palma, dê uma lida, tá? Tranquilamente. É super tranquilo. 23 mais 2 dá 25, o próximo número após o 8, né? Após o número 4, ok? Aqui é uma explicação tranquila. Antônio, Bernardo, Caetano, Dario e Eduardo. A gente colocou aqui a letrinha de cada um. A BCDE, Antônio, Bernardo, Caetano, Dario e Eduardo. Estão, respectivamente, sobre os vértices ABCDE. De um tentágeno regular, um dos vértices aparecem nesta ordem, nessa ordem, no sentido horário. Em determinado momento, Bernardo, Caetano, Dario e Eduardo, BCDE, eles vão se direcionar ao Antônio, né? Ok? Sendo que essas distâncias percorridas, respectivamente, por esses rapazes do BCDE, que é Bernardo, Caetano, Dario e Eduardo, tem esse queiro. Então, vamos perceber que Bernardo e Eduardo vão percorrer o mesmo caminho, certo? D e E são iguais. Caetano e Dario também vão percorrer o mesmo caminho. Então, B e E é igual. C e D são iguais. Ou E e B são iguais, ou D e C é iguais. Tanto faz, tá? A ordem aqui, no caso, a chegada vai ser a mesma desses dois, como desses dois. Pelas alternativas, o que eu tenho? Que o caminho B e E, certo? Ele é menor que o caminho D e C. Esse caminho do E até o A é menor, o D para o A é um caminho maior, né? Então, a única alternativa que fala sobre isso, a alternativa é ser de casa. Aqui tem uma explicaçãozinha para você, né? A usar ele aí, tá bom? Aqui, eu não fiz cálculo. Aqui eu fiz de maneira bruta mesmo, certo? As seis contêineres diferentes que deverão ser empilhadas. Três mais pesados embaixo e três mais leves em cima. Conforme, né? Sugere a figura. Por quê? Por que os mais pesados vão ter que ficar embaixo? Porque acabaria com os mais leves, não é isso? Então, o número de maneiras de se fazer essa arrumação, né? Mantendo os três mais pesados embaixo, os três mais leves em cima, é. Então, primeiro eu vou fazer um arranjo, né? Eu não vou usar a forma. Então, se eu tenho três leves, um dos três fica aqui, a probabilidade de eu colocar os três aqui. Se eu usei já um, sobrou dois. Coloco um dos dois aqui. E já sobrou só um. Então, três vezes dois, vezes um. Então, quando eu fiz o que eu falo, dá seis. A probabilidade de eu colocar três contêineres pesados, um dos três aqui, né? Então, a proporção aqui pode ser três. Sobrou um, já coloquei uma aqui. Sobrou dois, coloco dois, né? Pode ter duas probabilidades. E aqui só vou ter um, né? Porque eu já usei uma aqui e uma aqui. Então, seis vezes seis dá 36 formas de permutar todos os contêineres. Então, a alternativa correta seria a de de dado. Três amigos foram ao restaurante. A conta já incluí-los, né? Os 10% da gorjeta foi de 105,60 centavos. 105 reais, 60 centavos. Se eles resolveram não pagar os 10% de gorjeta, pois acharam que foram mal atendidos e dividiram o pagamento igualmente pelos três, cada um deles pagou a quantia de. Então, vamos lá. Era 105 reais. Eu tenho que saber quanto é 10% de 105, né? Então, vai ser 10 reais e 56 centavos. Então, para eu saber quanto é que eles vão pagar sem pagar os 105, que é incluindo a gorjeta, então eu pego 10 reais e 56 menos 105,60. Vai dar 95 reais e 4 centavos, né? No total. Só que aí são três amigos. Vão dividir por igual, certo? Cagar por igual, igualmente, ok? Então, eu pego 95 reais e 4 centavos, divido para três, vai dar 31 reais e 68 centavos. A resposta qual seria? No gabarito da questão está a letra C de casa e essa questão não foi anulada até aonde eu pesquisei, a não ser que ela foi e eu errei a pesquisa. Mas, gente, a resposta mesmo seria a letra A, 31 reais e 68 centavos. Eu não sei por que nessa prova de 2010 não foi anulada essa questão. Não sei se alguém prestou atenção, não prestou atenção, enfim, tá? Então, o cálculo, pelo menos o meu cálculo, deu a letra A, tá? Enfim, se alguém tiver outro cálculo que dê 32, eu agradeço. Um contém, né, certo? Essa aqui vai precisar de vários cálculos, certo? Tem 40 pés de medidas internas, de aproximadamente 2,03 metros, 2,28 de largura e 2,34 de altura e suporta uma carga de 26.527 quilos. Há uma carga com grande quantidade de caixas rígidas que podem ser empilhadas com dimensões externas de 1,70 com 0,70 metros e 1,10, né, de altura. E pesando 650 quilos cada uma. O número máximo dessas caixas que podem ser colocadas em um contêiner, né, de 40 pés, atendendo às suas especificações de carga, é... Aqui, gente, é o seguinte. Eu fiz o cálculo, primeiro, se uma caixa é 650 quilos, conforme ele diz aqui, né, cada uma, então, esse peso total, eu vou colocar X caixas. Então, o valor das caixas vai ser 40,8 caixas. 40,81. Só que eu não posso colocar para mais, gente. Por quê? Porque eu não sei se vai caber matematicamente ou aproximar para mais, né, pela lógica. Mas eu vou manter 40 caixas, pelo menos por enquanto. Se eu achar que precisa aproximar para 41, beleza. Porque a gente nunca sabe. É um espaço, né, para não arriscar. 40,81, né, eu vou deixar em 40, tá? Eu posso eliminar a 42, a 41. Ficar só ainda 39, 38, 40, tá? Enfim. Mas mesmo assim, nós vamos continuar. Ok? Então, vamos lá. Pela lógica aqui, né, parece ser só isso, né? Mas não, nós vamos ver se realmente só é para ser 40 ou 41. Enfim. Nós vamos pegar primeiro, né, a parte do comprimento. Vamos trabalhar o comprimento, tá? de uma caixa 1,70, x caixas 2,3, vai dar 7,7, que aproximadamente vai dar 7 caixas, certo? Analisando a largura também agora, nós vamos fazer a largura, né, de uma caixa rígida, né, para um container. Fazendo essa multiplicação, vai dar 3,25, que é 3 caixas. Nós vamos fazer a altura agora, fazendo a multiplicação, vai dar 2,12, aproximadamente, para 2 caixas. Então, nós vamos pegar o resultado que deu 7 vezes 3 vezes 2, e vamos dar 42 caixas. Agora, preste atenção. Multiplicando isso aqui, deu 42 caixas. Por que que a gente vai manter não 42? Então, vamos ler. Assim, pelo volume, cabem 42 caixas. Pelo volume, cabem 42 caixas no container. Ocorre que pelo peso, cabem apenas 40 caixas. Ficamos, então, com um número menor que 40 caixas. Por que que eu não aproximo para 41 aqui, professora? Matematicamente, estou aqui injuriada. De de por conta do peso. É só por conta disso. Se for para passar um pouquinho a mais, não dá. Entendeu? Então, é melhor manter um pouquinho a menos do que um pouquinho a mais. Então, a resposta é correta? Seria 40 caixas, tá? Ok? Aqui, é tranquilo. Eu amei essa questão. Bem facinho. De um conjunto de 18 cartas, baralho tem 52, certo? Mas, no caso, aqui, o salário tem 18. Só que vai ter só copas ou ouro. Copas ou ouro, certo? Então, de um baralho, sabe-se que pelo menos uma é copas. Uma é copas, certo? Dada duas quaisquer dessas cartas, pelo menos uma delas é ouro. Então, ele diz que uma é copa e a outra é ouro. Pelo menos uma é copa ou pelo menos uma é ouro, certo? Só que são 18. Então, tem 16 aí para eu saber se ela é copa ou se ela é ouro. Porque se for copa, iam ser 17 copas. Se for ouro, certo? Vão ser 17 ouros. Ok? Ou uma outra. Porque o que tem 9, o que tem 12, não importa. Então, é show de bola. 17 são ouros. Não tem o que... Ou é uma ou é outra. Entenderam? Como assim? Presta atenção. Copas. São 18. Se eu digo que uma é copas, então sobra 17. Ok? Se ele diz que pelo menos uma é ouro, então sobra 16. Só que como só tem duas opções, então, esse 16 vai somar ou com uma ou com outra para fazer 17 novo. Então, a letra é mesmo. Não tem nem o que dizer. Há três caixas A, B e C. Aqui eu coloquei só a simbologia. Só que é 10 bolinhas de cada, tá? Aqui eu coloquei só porque eu gostei dessas bolinhas aqui. Há três caixas A, B e C. Na caixa A, há pelo menos 10 bolas amarelas. Na caixa B, também 10 bolas azuis. E na C, 10 bolas vermelhas. São retiradas aleatoriamente 5 bolas da caixa A. Se eu tiro 5, para colocar na B, sobra 5 amarelos. Então, a letra A está errada. A, no mínimo, 6 bolas amarelas. Está errada, certo? Enfim, vamos continuar. São retiradas aleatoriamente 5 bolas na caixa A e colocadas na caixa B. Então, na caixa B tem o quê? 5 bolas amarelas e 10 bolas azuis, ok? Continuando. A seguir, são retiradas aleatoriamente 5 bolas da caixa B e colocadas na caixa C. Na caixa C, vai o quê? Ou vai só bola amarela, ou vai só bola azul, ou vai misturada amarela com azul. Certo? Foram as 10 bolas vermelhas que tem lá. Finalmente, são retiradas aleatoriamente 5 bolas da caixa C e colocadas na caixa A. Então, ao final, tem-se. Na caixa A, há no mínimo 6 bolas amarelas? Não. Na caixa B, no máximo, não posso dizer no máximo, 5 bolas azuis? Não sei, né? Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Então, se eu for tirar 5 bolas, no caso, vou tirar 5 bolas aqui, certo? Essas 5 bolas, eu pego só as amarelas e coloco na C. Então, eu não vou dizer que no máximo só tem 5 bolas azuis, tá errado. Na caixa C, há no mínimo uma bola amarela. Pode ser que tenha mais que uma. E aí? Na caixa A, há no mínimo uma bola vermelha. Pode ter uma, pode ter duas. Enfim. Então, eu já que fico com a última opção, né? A última opção, né? Então, na caixa C, há no máximo 5 bolas azuis. Pode ser que tenha, né? 5 bolas azuis, 5, tá? Né? Então, entre todos aqui, a menos errada é a E, tá? Então, tá aqui a explicação, certo? É... Então, ela é impossível ela ter mais 5 bolas dessa cor, né? É azul. Então, tá aqui a explicação, você pausa e lê essa explicação. Há 3 caixas aqui, né? Então, a letra é... Essa da porta aqui, achei de bosta, tá doidinha. Em cada uma das 5 portas, A, B, C, D e E, está escrita uma sentença conforme a seguir. Eles adoram fazer a questão assim, viu? Adoro. Porta A, eu sou a porta de saída. B, a porta de saída é a porta C, então já tá contrariando a porta A. A porta C. A sentença escrita na porta A é verdadeira. Poupa, já tá contrariando o B. P, D, eu fico meio confusa, então, né? Já não, eu não dou fé nenhuma dessas três, é um pra D. Se eu, se eu sou a porta de saída, se, tem a condição, né? Então, a porta de saída não é a porta E. Então, tá dizendo que a porta E não é a porta de saída, mas tá dizendo que pode ser, né? Se eu sou, porque pode ser que sim, pode ser que não. A E, eu não sou a porta de saída, eu vou ser sincera. Quem foi mais sincero de tudinho aí foi a porta E. A porta E foi o mais sincero de todos, certo? Então, sabe-se que dessas cinco sentenças há uma única verdadeira. Pra mim, o mais verdadeiro foi a porta E, que é somente a porta de saída. A porta de saída é a porta E, gente. Então, compare essas sentenças, né, das portas D e E. A sentença da porta D é do tipo condicional, certo? O único modo de uma sentença condicional ser falsa é quando o P é verdadeiro e o Q é falsa. Novo exemplo, Q é igual à porta de saída, não é a porta E. Se considerarmos por hipótese que a sentença da porta E seja verdadeira, então, o Q fica sendo verdadeiro, logo, a sentença da porta D também fica verdadeira, né? É, enfim, se você não soubesse isso aqui, tá? Você ia ver, né, quem seria a pessoa mais sincera? É a EFA mais sincera. E aí, no caso, é ela que vai ser a porta de saída, né? Enfim, um recadinho. Essa daqui, gente, eu vou tentar explicar de uma maneira assim bem tranquila, mas eu vou ser sincera, eu não domino muito isso aqui, tá? É, foi meio complicadinho, viu, achar aqui essa resposta dessa questão. Se A não é azul, se A não é azul, então olha aqui, se A não é azul, então B é amarelo. Se B não é amarelo, então C é verde. Se A é azul, então C não é verde, ok? Presta atenção nisso aqui. Eu vou substituir pela equivalente, eu vou trocar. O C vai pra cá e o B vem pra cá, pra eu conseguir fazer alguma coisa, certo? Por quê? Porque do jeito que tá aqui eu não consigo achar nada, ok? Por quê? Porque uma fala que o A não é azul e a outra que diz que o A é azul, então isso não me ajuda combinado. Aqui no C, diz que o C é, no caso, o C é verde, aqui diz que o C é verde, e aqui diz que o C não é verde. Então, isso daqui, o A e o C não me ajudam muito. Então, eu vou pegar aqui esse B, tá certo? Ok? Então, nós vamos lá. Quando eu troco, eu não levo esse sinalzinho, certo? Quando eu troco, o B vem pra cá, porque veio, e o C vem pra lá, aí já vai me ajudar, certo? Mais um pouquinho. O que que acontece? Eu vou cortar, a letra correta é a letra B, mas nós vamos achar aqui. Eu vou cortar esse Czinho com esse Czinho, tá? Que eu posso cortar quando eles estão opostos, tá? De um lado e do outro. Então, quando eu corto esse com esse, ficou, o A não é azul e o B é amarelo, o A não é azul e o B é amarelo e eu juntei esse A com esse B. O A, aqui no caso, é azul e o B é amarelo, certo? Aqui vem dizendo não é azul e azul e o B vem dizendo que é amarelo. Então, ou seja, qualquer que seja o resultado de A vai para B e nunca não é amarelo. Então, a resposta correta é a letra B. Isso é uma loucura, né, gente? Isso aqui foi meio complicado, mas eu acho que deu pra compreender. Eu acho que um do cálculo, se tiver outro, eu agradeço vocês colocarem nos comentários. Obrigada, gente, uma honra e até mais. E desculpa, matematicamente, eu não fui com a linguagem peculiar aos profissionais, respeito bastante, mas se quiserem me ajudar aí nos comentários, eu agradeço. e desculpa. E desculpa. E desculpa. Obrigado.